Olá galera, sou Adão Silva, estou junto ao Mural da Vila nessa campanha de conscientização contra o coronavírus. Venho hoje pedir a todos para seguir as normas sanitárias, que ao sair de casa usem máscara, higienize as mãos, mantenha o distanciamento social e o principal, fiquem em casa. Assim você protege a você e a todos nós. Muito obrigado! Qual a importância da minha vida, da vida da minha família, da vida da humanidade? Neste momento difícil e desafiador, tenhamos um pouco mais de paciência. Devemos nos manter firmes nos cuidados com nós mesmos, com nossa família, com a humanidade. Sou psicóloga do Hospital Regional Leolim do Pouco e oriento. Fiquemos em casa. Olá, meu nome é Arlene Rocha, estou conselheira tutelar de Oeiras. Eu gostaria de pedir aos pais e responsáveis de crianças e adolescentes, assim como toda a população da cidade, para que mantenham o isolamento social, pois é um meio encontrado para combater a transmissão do coronavírus. Por isso é muito importante que as pessoas fiquem em casa e conscientize todos os seus familiares. Por você, pelos seus familiares e por todos nós, fiquem em casa. A nossa cidade está passando pelo momento delicado nos casos do Covid-19. Ao sair de casa, use máscara, use álcool gel, mantenha o distanciamento social. Também em casa, se proteja. Vamos proteger vidas. O Oeiras precisa. A vida é linda, porque é bênção de Deus. Assim, deve ser protegida, amada, valorizada, cuidada. Nesse tempo pandêmico da Covid-19, cumpra os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Use máscara, use álcool em gel, mantenha o distanciamento social, evite aglomerações. Ame-se e ao próximo também. Juntos, numa responsabilidade coletiva, venceremos o mal. Deus conosco. Meu irmão e minha irmã, venham aqui lhe fazer uma pílula. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, caótico, por causa desta pandemia da Covid-19. E muitas coisas dependem de nós. Precisamos evitar a aglomeração. Vamos evitar as festinhas. Vamos evitar de sair de casa sem necessidade. Tudo aquilo que pudermos fazer para evitar a proliferação desta doença, passamos. E sempre usemos a máscara, o álcool em gel e tenhamos o cuidado com o distanciamento. Esta doença depende, o seu controle depende muito de nós. Por favor, vamos colaborar. Vamos cuidar da vida. Vamos cuidar uns dos outros. Precisamos ser mais responsáveis deste cuidado. Que Deus nos ajude e que nós possamos atravessar este momento crítico. Com a graça de Deus, sejamos capazes de superar e possamos cantar a vitória. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Diante do grande aumento de casos na nossa cidade, com os leitos clínicos e de UTI, com as vagas esgotadas, venho fazer um apelo ao povo da Minha Oeira. Fiquemos em casa. Evitemos aglomeração. Vamos manter o isolamento social, o distanciamento social. Vamos usar máscara. Sair de casa quando for estritamente necessário. Sigamos os protocolos da equipe de profissionais da área de saúde, dos órgãos de saúde. Um apelo. Fique em casa. Olá pessoal, eu sou o professor Arlon, diretor da UESP de Oeiras. Gostaria de fazer um apelo aqui, diante da gravíssima situação que nós estamos vivendo, na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. A falta de vacina e o perigosíssimo vírus com sua variante. Por favor, fique em casa. Fique em casa. Não é hora de viajar. Fique em casa. Oi gente, estamos vivendo um momento de pandemia. O momento é de ficar em casa. Fique em casa. Você ficando em casa, você não vai gastar com roupas, com cabeleireiro, com festa, em bares. Então, fique em casa. Os hospitais já estão todos lotados. Os profissionais de saúde estão todos cansados. Já está faltando medicamento, faltando leito. Então, fique em casa e proteja quem você ama. Tá bom, queridos? Olá, meu nome é Silvio Alves. Sou diretor do Centro Especializado em Reabilitação Alina Nunes, que funciona aqui na Paia de Oeiras. E, a pedido de alguns colegas, iam gravar esse vídeo, só que estão para que a população nos auxilie nesse período de pandemia. A gente vive o pior cenário que a gente já teve durante a pandemia, tanto em relação ao número de internações, quanto em número de sequelas. Então, a gente pede que vocês reforcem as medidas higiênico-sanitárias orientadas pelos órgãos competentes e que evitem sair ou se aglomerar sem necessidade. A população herense, aqui quem fala é o vereador Brunelê Rocha, passando para reforçar um pedido, um pedido muito importante. Há mais de um ano, passando por uma crise na saúde pública, ocasionada pelo coronavírus. Nos tempos atuais, tem que ser agravado cada vez mais, tanto no Estado como na nossa amada Oeiras. Uma das medidas preventivas ao combate do coronavírus é se permanecendo em casa. Então, a gente pede a colaboração e a compreensão de todos vocês. Juntos, venceremos a Covid. Juntos, venceremos a Covid.